Mountain Clive, escalando a montanha, pontos de performance, isso aí vocês tem que prestar atenção Primeiro, o corpo tem que estar todo conectado, lembra daquela posição de rolo, abdômen fechado Ombro sempre ativo, um dos erros mais comuns do Mountain Clive é deixar a mão muito à frente Então você toma como base, como referência a linha do seu ombro Se sua mão estiver muito à frente da linha do seu ombro, está errado Traz ela para a linha do ombro, logo abaixo da linha do ombro E o quadril tem que estar alinhado também Se o abdômen estiver relaxado, também está errado Os pontos principais são esses E aí no mais, você tem que tentar manter essa posição durante o movimento Puxa o joelho, está para próximo do peito e volta Certo? Fica assim Alinhado, se ficar assim, está errado, tem que ser assim Puxa e volta Se estiver muito na frente, está errado Tem que ser assim, puxa e volta